Foda Sar Já tem um tempinho que começou Começou? Tudo pronto então? Salvando Vamos lá bonecas Vai começar com o Johnny, príncipe? Sim, vamos começar Johnny a gente para a última sessão Dólar Última sessão O Johnny Na última sessão dando apenas uma recapitulada rápida Vocês fizeram todos os preparativos Continuaram com as suas investigações E Algumas coisas aconteceram Como por exemplo o desaparecimento de Tom Sawyer O primo da Alice O William Depois Foi Investigar o desaparecimento do Jovem inquisidor Mas mesmo depois de um bom tempo Ele não encontrou nenhuma pista Para o desaparecimento do indivíduo Aparentemente Aparentemente A quem havia sequestrado São profissionais Pessoas que estavam acostumadas a esse tipo de trabalho Enquanto isso Que o La Roche foi fazer a sua Visita É Semanal Ao A o Clar e ao Samuel Quando ele chegou lá A Let Sancer E As Instalações subterrâneas Viu que Ela estava saudável Que fora relatado Pelos alquimistas E médicos Que estavam dispostos ali Que estavam com contrações É Em Como é que é a palavra? Frequentes Frequentes? Ah, frequentes Ela estava Encontrou ela dentro da cama Ela com Essas vezes Contrações Cara, estou me perdendo muito hoje E Em contrapartida Deverendo o Cobing Estava liderando A pesquisa Informação de como todos deviam agir Falou com a Alice Para que a Alice pudesse fazer um Comunicador E Hum Uma escuta Que eles pudessem Cuidar Nosso Bárbaro Bárbaro Nosso caro guerreiro Maywork Darius Estava Inocentemente Fazendo o seu trabalho De ouvir as notícias Atentas das ocorrências Que estavam acontecendo Na cidade de Paris E Estrenhamente Muitos relatos estavam acontecendo Na cidade Muitos casos de Inquisidores sendo contratados Para cuidar de pragas Mais pragas Inclusive Um dos casos Que chamaram a atenção de vocês O ataque repetido A um dos maiores Hospitais Na cidade O hospital Rotterdier O hospital Atacado Logo em seguida Ele foi completamente obliterado Um processo de Purificação Conhecido como Expurgo Onde Igreja Organiza seus clérigos Que eles possam fazer Um exercismo geral Do prédio Assim, devolvendo Toda a vida A sua criação Ou seja Aniquilando O que existe lá dentro Ou seja Matéria orgânica Essa sessão Acabou Com O nosso caro Hobbie Fazendo uma ligação Com o Pontífice A respeito de um assunto Muito interessante E aqui Nós vamos começar Hobbie A primeira coisa Que você ouve Na linha Após um silêncio Muito ateterrador Pela parte do Pontífice É Perdão Poderia Sentir O que você disse Reverendo Hobbie Acho que eu não ouvi direito É Eu sei que É meio que tabu Falar isso Dentro da comunidade Dos ferreiros Mas Eu acredito ser necessária A aquisição De uma lâmina Que muitos chamam de O sabre impossível Eu ouvi um suspiro Do outro lado Do outro lado da linha E ele te devolve Uma pergunta Onde você ouviu falar desse assunto? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto